Março de 2015 Quarta parte Canalizações magistrais Viemos transmitir o que há a transmitir em vocês e para vocês. Assim, em vocês, nesse instante e em todo o tempo, em todas as partes de seu corpo e de sua consciência, encontra-se o todo, aquele do um, aquele da verdade una. Uriel O canto da liberdade Eu sou Uriel, anjo da presença e arcanjo da reversão. Filhos do um e amados do um, permitam que o branco revele-se em nosso espaço comum, em nosso coração e em nossa presença, antes que eu declame o canto da liberdade, o canto da passagem. Silêncio Amado do um, ouça e escute o que eu tenho a dar-lhe. Na unidade de minha luz, na unidade de sua presença, na unidade do pai e da mãe, neste espaço e neste tempo, eu abro, em você, a passagem que lhe permitirá ouvir o canto da liberdade e que lhe permitirá vibrar o som da liberdade que lhe dá, em você, as asas e a sede da divina reconexão, no sentido do ser, nas portas do ser, aí, onde está toda a vida, que chega e que parte. Que o faz superar a noção de passagem, para que nunca mais você pereça ou tropece nos caminhos da vida, quando a vida é liberdade, tudo é amor e tudo é criação. Nesses tempos que estão aí, eu venho concluir o que foi colocado a um mês, que lhe dá a viver a Páscoa da Ressurreição, aquela da travessia que o leva à Terra Prometida, aquela ilustrada pela vida de Cristo, que termina pelo brilho de luz que vem despertar, além túmulo, aquele que pereceu no abandono ao seu pai, no abandono à sua verdade. Assim, em vocês, joga-se e trama-se a mesma cena e os mesmos elementos. Vocês vão atravessar com um passo aéreo e leve? Será que o mar vai abrir-se diante de vocês, para deixá-los passar? Sim, é claro. Não pode haver outra verdade e alternativa do que ouvir o som da passagem, do que ouvir o canto da verdade. Assim, em vocês, como em cada um, como em cada espaço desse mundo, como em cada folha e como em cada pedra, em cada organização, em cada elemento desse mundo, presente ao seu mundo em sua realidade, dará-la da vinda do um. Nisso, há alegria, nisso, há majestade, silêncio radiante e pleno de verdade, ele também, que lhes dá a elevar o som da pureza, no branco imaculado da pureza virginal, da clareza, da visão e da profundidade. Aqui se encontra o elemento que alimentará o coração ascensional, que lhes dá a liberar-se de si mesmos, que lhes dá a ver-se nesse corpo perecível, identificando, com isso, que vocês não são isso e que vocês são bem mais vastos do que toda forma e do que todo amor manifestado, porque vocês estão na origem do nascimento do amor, porque vocês estão na origem de cada um dos mundos e das dimensões, neste universo como em todo o multiverso, neste tempo como em todos os tempos, nesse espaço ou em outro espaço. Tudo isso lhes será visto, ser-lhes-á dado. Porque aí está a verdade, porque aí está o canto da liberdade. Filhos e amados do um, o juramento e a promessa, que seguem o apelo de Maria, virão direcioná-los no sentido dessa travessia sem retorno, em sua eternidade, se tal é sua vibrância, se tal é seu espírito, naquele momento, revelado e repleto da passagem e da travessia. Assim, ajudados e sustentados, instalados no canto da vida dos quatro elementos, instalados no canto dos quatro vivos, que se resolvem e que se reúnem no coro dos anjos, no coro dos serafins, que lhes dão êxtase a nenhum outro similar, que segue a mãe e que segue a minha passagem, aí, onde se encontra a fonte, aí, onde se encontra um futuro que não é um, que é, de fato, sua verdade eterna, como a cada um de nós, como a cada um de vocês, como a cada vida, a cada sopro e a cada elemento. O que é visto, o que é sentido, o que é atravessado, tanto na carne como na psique, está aí para revelar-lhes a eternidade da alegria e a eternidade da vida, a partir do instante em que a morte é controlada não no sentido de ali morrer, mas no sentido de liberá-la e de vivê-la como a insignificância que é, inscrita nesse teatro mórbido da manifestação alterada. Assim, eu venho elevá-los no Evangelho da Pomba, eu venho atribuir-lhes o seu lugar o mais exato, no qual está a luz branca, no qual está a verdade e no qual se encontra o juramento e a promessa. Amados do um, filhos do um, ressoa, em vocês, o apelo à unidade, se ele ainda não está estabilizado e emanado. Isso é vocês, em sua verdade. Isso não é amanhã, isso não é ontem, isso é agora e isso é a cada sopro. Ouçam o que eu tenho a dizer-lhes, escutem o que eu tenho a dar-lhes, e deem-se ao que eu dou, para que, ao centro de nosso reencontro, a graça do Pai e a graça do Sol abra-os no que há, ainda, que vocês pensam abrir. Assim, nada mais poderá ser fechado na noite a mais escura, na qual não existe qualquer fantasma e qualquer possibilidade, que não há de viver esse renascimento e essa ressurreição. Então, vocês dirão sim, porque não há não, porque não há outra escolha que não há verdade, não há outra escolha que não aquela de sua luz, daquele que vocês são, quaisquer que sejam os jogos, quaisquer que sejam as ilusões, quaisquer que sejam os pesos, e quaisquer que sejam os desaparecimentos, isso não lhes concerne em nada, porque vocês não são nem um nem o outro, isso será visto e isso será vivido, aportando-os-nos a espada de verdade daquele que corta o que não é ele, daquele que afirma a essência do amor primordial a tudo e que sustenta o tudo. Amados do um, escutem e ouçam o que a dança e o silêncio dizem a vocês, em alternância de um ao outro e do outro, a um revela-se a verdade e eleva-se o coração elevado nos mundos da pureza, nos mundos do absoluto, para além de toda forma e de toda experiência, porque vocês estão na própria base da experiência. Amados do um, esse não é mais o tempo do despertar, esse não é mais o tempo do apelo, mas, sim, aquele da verdade e da instalação total, na qual não pode subsistir qualquer sombra, na qual não pode subsistir qualquer dúvida, nem qualquer obstáculo. Mas isso apenas pode viver-se, em seu nascimento, na ausência de marcador, outro que aquele que vocês são, antes mesmo de sua criação e que está aí, na eternidade e na verdade. Vocês são o caminho, a verdade e a vida, como filhos ardentes do sol, mas não há distância entre o pai e o filho, porque vocês e o pai são um. Assim como não há distância entre sua mãe e vocês, porque sua mãe e você são um. Não há qualquer distância que não aquela causada pela separação e não há qualquer distância outra que não aquela causada pela ilusão desse mundo. Sua realidade não será mais a mesma. Ela não será nem diferente nem supostamente oposta, nem mesmo mágica, nem mesmo qualificável, para dizer a verdade. Em uma palavra de sua humanidade, só o amor pode fazê-los aproximar-se da quintessência e do indizível, a paz suprema, na qual nada mais existe, o estado de unidade total que precede a dissolução da manifestação, em qualquer forma que ela esteja. Estejam na paz, porque vocês são a paz. Sejam amor, porque vocês já o são. Deixem para trás sombra e pesares. Deixem para trás esperança e medos. Avançam com o estandarte daquele que semeou a luz e que ancorou a luz, no estandarte daquele que ofereceu o coração no sacrifício de Cristo, no sacrifício da luz, no sacrifício do amor. Aquele que fez passar o essencial antes da manifestação. Aí está a verdade, aí está a única coisa que pode preenchê-los sem, jamais, ser questionado, qualquer que seja o mundo que vocês percorram, qualquer que seja a verdade que vocês portem. Amados do um, elevem, então, em vocês, o coração ascensional, aquele que revela a embarcação de luz, aquele que revela sua dimensão aérea no fogo do espírito, rico do conhecimento da água, que se apoia na terra de toda a dimensão, que os eleva para a pureza do absoluto e o indizível absoluto que engloba e supera toda a manifestação e toda a criação. Amados do um, ouçam e escutem o canto, o canto de seu coração, na esperança do que está, já, presente. Escutem, então, no silêncio do branco, a sinfonia das cores, a sinfonia dos tempos e a sinfonia dos espaços. Amados do um, aqui e agora, no fogo do espírito, no batismo da água do alto, no verbo que se faz carne, naquele que andou diante de vocês, que lhes abriu o caminho, a verdade e a vida, para que a passagem seja vivida. Escutem o branco que eu emito, escutem o branco que vocês são. Silêncio. Eu sou Uriel, anjo da presença e arcanjo da reversão. No silêncio de minhas palavras e na plenitude do espírito do sol, acolhamos, agora, aquele que vem e aquele que é, em todo o tempo e todo o espaço. Silêncio. Você, que renasce, dá uma fênix, de suas cinzas, nas esferas da eternidade, eu abençoo que você é. Que o espírito do sol e que nossa mãe preencham-nos de suas graças, a sua, como a minha, que nada mais é do que a mesma essência. Silêncio. É tempo de colocar-se, vocês e eu, no silêncio eterno, para acolher o que é, durante alguns instantes, antes de voltar a revelar-me em seu coração. silêncio. Silêncio. No branco dissolve-se o próprio sentido de nossa presença, um único coração, uma única consciência. Silêncio. Eu rendo graças e eu lhes rendo graças e aceito suas graças no amor do um. Eu sou Uriel, anjo da presença e arcanjo da reversão, aquele que anuncia a passagem. Até breve. E aí E aí E aí